Mec e a rapaziada, sejam bem vindos ao 768º episódio do Moço Nunca Breste, o episódio nº 68 e só para vos deixar com água na boca, o próximo é o 69. Ora bem rapaziada, o Portimonesse jogou à bola e ganhou ao Fremont. Uuuuh, novidade, não é novidade nenhuma. Mas é um espetáculo, vejam o ambiente que se vive no estádio naquele dia, está bem? Ou se calhar podem passar à frente, como vocês quiserem. É só tomar-me aqui para marcar presença. Para não faltar ao meu papel as minhas responsabilidades. Vocês fazem o que vocês quiserem. Eu vou pôr. Queira rapaziada, está tudo bem, estamos à porta do estádio. E parece até que as pessoas gostam disto aqui em Portimão. Está a ser, a carrinha da recolha de alimentos também já está a ficar composta. E há pessoas aqui a vir trocar os alimentos por bilhetes. Vejam o refeitório social, a quinta do Amparo. Lá está a ficar um pouco, como vocês podem ver. E agora, oi, está desculpa. Agora vamos para dentro do estádio, porque é essa a nossa discussão. Vejam só. E vamos agora entrar dentro do estádio, sentir o ambiente que se sente num jogo do Petim Nesse. Até à próxima, rapaziada. Como é que é, rapaziada? Olha aqui, olha aqui. Está aqui o Man. Está aqui o Vasco. Está aqui o Galinha. Está aqui a clactura do Petim Nesse. Temos aqui a bancada dos sócios. Olha o Senna. Olha o Senna. Juntamos aqui a bancada. A bancada dos não sócios. Está repleta, quase, praticamente repleta de solos. Pleta de solos. Pleta de solos que gostam de vir à borda, mas também gostam de ajudar. E aqui está a bancada dos sócios. Está boa o BIM, chupou mesmo. Exatamente. Ainda não está cheio. E aqui está o BIM. Oh, BIM. O DJ é tudo à mama. É à mama. É à mama. É festa do pacote. É tudo que não vai no pacote. Nunca a descer. Nunca a descer esta merda, não. Só contra o Benfica. Mas em este Benfica e solos. E já estamos dentro do estádio. E o ambiente está a ficar um lugar ótimo. Bom, já estamos no intervalo do jogo. Já estamos a ganhar um zero como é normal, como é natural. Faltam dois golos para a segunda parte. Por fazermos os objectivos mínimos da solidariedade para o fim do mundo. A bancada dos não sócios, que está lá ao fundo, está cheia. Ao pagar da bancada dos sócios. O que faz-lhes pensar. Muito obrigado ao pessoal que vêm sócios do BIM. O BIM não sobra para ver o jogo, mas também para ajudar. E um bem-anjo a todos. Vocês podem ter a solidariedade do B. Está cheio. E a batalha. O BIM está friquinho. Dizermos que... Pronto, rapaziada. Segunda parte, a gente conversa. Vão, Zé. Vão, vão. ... E por falar em moda, vocês já podem verificar o merchandising oficial do Moço Nunca Breste que se encontra disponível no Blight, oficial do Moço Nunca Breste, que por sinal também já está terminado. O link está aqui em baixo na descrição, vocês carregam lá, vão ver o Blight, vão visitar aquela coisa. Porquê é que se chama Blight? Está lá tudo explicado. E visitem, tem merdas de briga frias, frigoríficos, frigideiras, cenas parecidas com isso, não tem nada a ver com isso. E lá podem ver todo o merchandising oficial, nomeadamente as t-shirts que estão disponíveis e de que forma as podem adquirir ou não. Também diz como é que vocês não podem adquirir. Também está lá a explicar, que é simplesmente não fazer nada. Vejam os modelos que existem, vocês se quiserem, ou só se quiserem, vocês podem enviar para mim, da forma que vocês quiserem, seja para o apartado que está aqui na descrição, ou para a internet, ou uma coisa assim, ideias que vocês tenham para eventuais t-shirts e se elas forem suficientemente boas, já de converte-as. Atenção, não há problema. Isto não é um capítulo fechado. É como vocês quiserem. Se vocês, é pá, eu sou um ganda designer da internet, faço-se aí nas boas afiches, vou mandar aqui esta ideia, ver se ele gosta. E o moço do Cabreste depois analisa as coisas e se gostar, vá para a frente. Está bem? Pronto. Ora bem, rapaziada, eu sinceramente, mano, sinceramente, só para ser sincero com vocês, não compreendo bem como é que o último vídeo que eu publiquei, o vídeo do Chur Cabreste, do Chur Cabreste, do Chur Cabreste, teve tão poucas visualizações. É um vídeo que tem uma música bem composta, uma música bem escrita, uma música que basicamente retrata a indignação de qualquer pessoa, que seja de Castelo Branco, em relação ao fato de haver um maricão bicha a ostentar aquele nome. E vocês acabaram por descobrir que o Chur Cabreste, antes de vir radicar-se para o Algarve e depois ter o filho, que é o MCB-type, ele era de Castelo Branco, natural de lá. Por isso é que ele, com tanta vergonha que ele teve, que ele tinha de ser de Castelo Branco, ele veio para o Algarve, mudou completamente o seu stack e começou a viver aqui, só para não ter que dizer às pessoas que era de Castelo Branco. Deve ser uma pena e uma angústia muito grande para todas as pessoas que são de Castelo Branco ter que levar com uma pessoa que leva o nome, por exemplo, o Portimonense. Leva o nome de Portimon mais além, mas é normalmente pelos melhores motivos. O Castelo Branco, o Zé Castelo Branco não. É precisamente o contrário, ele leva o nome de Castelo Branco mais além, mas é por andar a fazer estupidezes, basicamente. E a pôr pilinhas no cu, coisas assim, pronto, que ele gosta. Mas que não dignificam propriamente Castelo Branco nem às suas gentes. O que eu vou fazer agora é não só publicitar esse vídeo, que vocês podem ver no final deste vídeo, mas como ensinar-vos também àqueles que querem aprender a tocar esta música na guitarra. Um transpositor, que é basicamente uma mola que tapa todas as chaninhas, é não perceber muito música e é não ser o nome das notas, só ser o do ré, mis, fá, sós, lá, cis. E por isso tenho um transpositor para pôr aqui à frente, que é para não ter que me aborrecer à invanda, explicar as notas daqui para a frente, e os bemóis e os de sétimas é na sua música o suficiente. Vou deixar isso para o Pedro Frias, se vocês quiserem, vejam o canal dele aqui. E então começa a música assim. Eu também não me recordo da letra, mas o que interessa aqui é vocês saberem tocar a música, se quiserem. Eu vou pôr as notas aqui também, acima, as notas com o transpositor. As notas verdadeiras, está bom? Os bordões é isto. Como é que são os bordões? É aqui a primeira corda, e depois apartas na segunda, depois, e depois na quarta, e depois na corta de baixo, logo na segunda corda. E depois tens um, Lá menor, acho que é isto, é um Lá menor. Eu tenho tanta vergonha de dizer de onde sou, porque há uma bicha madonha a difamar a minha terra. É que tinha logo de ser Pronto, isto é, pois é um looping. O nome da minha ricasidade Para me vir roubar a dignidade E abra o gerto da população Eu confesso que não sei os nomes deste arraste de cópia. Estou a fazer este rápido, quer dizer que vocês não tenham paciência. Mas não... Outra vez do Lá. É mesmo looping só, portanto as notas também vão estar aqui abaixo se vocês quiserem perder mais tempo com isto. Está bem? Pronto, e é isto rapaziada. Pronto rapaziada, este foi o sexagésimo oitavo episódio do Moço Nunca Breste. É pá, é sério. É sério que vocês só estão inscritos no meu canal por causa dos vídeos do MCB Tite. A gente já começou a gravar o MCB Tite. Já começou, o que é que acontece? Gravamos num dia, só que o dia não chegou porque as gravações eram muitas. Ah, mas como é que isso é verdade? Está bem, vou pôr aqui um bocadinho das filmagens. Agora já tens uma prova. Está aprovado? Eu já comecei a gravar. Só que entretanto, nos outros dias a seguir, eu tive trabalho, eu trabalhei e só tinha as manhãs disponíveis. E o que é que aconteceu de manhã? Choveu. E portanto agora estamos a reunir as condições quer humanas, quer geográficas da geofísica possíveis todas juntas porque este vídeo só depende de mim. Agora os vídeos do MCB Tite não dependem só de mim porque já são muito elaborados. Quando a gente tiver tudo pronto em princípio, espero eu, eu não vou lançar mais vídeo nenhum, prometo sem ser o MCB Tite. Mesmo que demore dois meses a fazer um vídeo o próximo vídeo é o vídeo do MCB Tite que está prometido aqui à minha frente e à vossa frente também. Pronto. Espero que tenham gostado deste vídeo. Podem continuar a mandar... Continuar a mandar? Não, podem começar a mandar. Cenas para o apartado, se vocês quiserem. Está aqui em baixo, as cenas na descrição. Acompanhem o Moço de um Cabreste no Facebook e no Twitter e no YouTube. Mas no YouTube também, vocês já não querem saber. Não interessa. Mas pronto, vou lá publicando umas coisinhas de vez em quando. Os links estão todos aqui em baixo. Vasculha. Sério. E pronto, rapaziada. Até o vídeo do MCB Tite. E tá-se bem.